O grupo revolucionário sunita Hayat Dahrir El-Shan toma Damasco sem grande resistência. Foi uma ofensiva relâmpago que, evidentemente, teve a conivência com várias forças ali na Síria, do próprio governo, para que não houvesse um total derramamento de sangue. Depois de tomar do Alepo, Rama, Homs, não seria realmente Damasco numa guerra ali dentro da cidade que iria mudar o curso da história. Quando o Hezbollah, o Irã, outros parceiros se retiram da Síria, estava claro que o governo do Bashar al-Assad não teria mais sustentação, mesmo para os russos. Surge, então, um novo momento ali na Síria, haverá um governo de transição, como foi anunciado, de 18 meses. O próprio primeiro-ministro, nesse momento, será preservado. Então, parece que teve muita coisa que foi negociada ali nos bastidores. O que parece que não ficou exatamente combinado é a saída da família do Bashar al-Assad de Damasco. Na noite ali, dia 7 de dezembro, um avião Ilyushin IL-76 decola do aeroporto internacional de Damasco com um destino ignorado, não foi anotado qual seria o destino desse voo. Esse voo durou cerca de 40 minutos. Ele, em princípio, foi mais para leste, dentro do território da Síria, e ali na região de Homs, ele faz uma guinada, como se ele fosse para a costa, onde tem ali o porto ali, uma base onde os russos controlam ali em Tartur, está ali emprestado ali em certas instalações. Talvez esse fosse o destino, tal, para depois os russos levarem ele realmente para a Rússia. Seria o maior aliado do Bashar al-Assad. Curiosamente, o avião começa a descer e aí, de repente, ele perde o contato com o radar e com a indicação do fly radar, de tudo aquilo. Então, há uma grande probabilidade de que o Bashar al-Assad tenha sido eliminado para realmente não ter a menor possibilidade de uma volta da hegemonia da família Assad na Síria. Há grandes interesses de vários participantes, como eu já coloquei aqui em um outro vídeo, de que realmente a Síria não seja um problema mais na região. Então, achei bastante curioso que a Ursula von der Leyen, da União Europeia, diz que estamos prontos a estabelecer o governo. Então, uma coisa interessante, uma coisa violenta, um golpe ali na base das armas e tal, e a União Europeia diz que está tudo bem, estamos prontos a negociar com quem quer que seja e assim por diante. Então, assim funciona a geopolítica, né? Rei morto, rei posto. Eu acho que tem grande probabilidade desse avião, de fato, ter sido abatido. Ele era um alvo muito fácil. Se sabia que estaria ali decolando, muita gente sabia ali. Então, para preparar uma escaramuça para esse avião, ele tinha que desviar um pouco ali da rota do Líbano. Então, ele teve que seguir a rota dele que ele faz, seguindo até Homs, depois fazendo uma guinada para o Mediterrâneo, ele é bastante característico, seria um plano de fuga, furtivo. E eu acho que esse avião, de fato, foi abatido, porque isso resolve vários problemas geopolíticos, vários problemas. Israel, por exemplo, já se pronunciou dizendo que ele não vai ter qualquer hostilidade, qualquer coisa com qualquer... Como eu já falei, Israel não quer se envolver com tudo isso. Para eles é melhor deixar as coisas acontecerem ali dentro da Síria. Ele reforçou todas as posições de defesa na zona neutra das colinas de Goulan, que foram... A ONU deveria proteger isso, mas, evidentemente, Israel não confia na ONU, que é uma farsa, uma coisa patética. Um posto da ONU foi atacado dias atrás. Então, Israel já se posicionou na zona neutra entre Síria e Israel. Mas a comunicação oficial é de que, olha, nós não vamos interferir, nós simplesmente vamos contribuir para que tudo se caminhe bem. Então, vejam. Agora, vou fazer um comentário com vocês. Pelo perfil que eu já mostrei para vocês desse líder do HTS, como ele rompeu, por exemplo, com o Al-Qaeda, com o Estado Islâmico, como ele eliminou, inclusive, clérigos radicais que estavam ali participando do movimento anos atrás, como ele se autodeclarou, que ele não é um movimento religioso, é um movimento político. Horas atrás, ele deu uma entrevista longa na CNN. Eu diria que ele é um fruto da primavera árabe, onde eles não aguentam mais essa questão dos clérigos islâmicos, simplesmente colocando esses países de volta ao século XV. Então, eu não vou me surpreender se ele, de fato, começar a se mostrar alguém que quer, como o Qatar, o Emirates, a Arábia Saudita, um novo Oriente Médio. Fora com esses clérigos. Fora. Isso vai pesar, inclusive, para o Irã, que sempre apoiou ali, mas o Irã é xiita. E essa força agora, que tomou coisa, é sunita. Então, não duvido que, em bom tempo, o Irã, inclusive, rompa com esse governo, quando perceba que eles não vão ficar babando para clérigo, como tem lá no Irã. Então, essa é a minha suposição inicial. E nós vamos observar como é que a comunidade internacional, hipócrita, a Europa, agora, com essa declaração, totalmente hipócrita, ela critica uma série de coisas que estão andando ali, mas ela não faz o meia-culpa do que ela está fazendo com a Ucrânia, mandando armas e tal. Mas, no caso da Síria, ela acompanhou tudo isso por muitos anos. E agora ela diz, não, olha, ao vencedor às batatas. Quem conhece a história, ao vencedor às batatas, sabe do que eu estou falando, está certo? Então, é isso aí. Antes de mais nada, encerrando aqui o vídeo, peço, se inscreva no Modernidade Ciência, não esqueça de colocar o joinha, você ajuda muito aqui o canal, e coloca o sininho, e eu vou fazer outros vídeos à medida que as coisas vão se desdobrando. Forte abraço.